Eu sou o Júlio Schneider-Tescher, eu trabalho na LocalWeb, empresa líder de hosting no Brasil. Eu sou gerente de produtos aqui na LocalWeb, responsável pelo e-mail marketing, e a gente precisava dar muita velocidade para a entrega desse super produto que a gente queria levar para o cliente. Por isso a gente procurou uma empresa que pudesse ajudar a gente num projeto, que era levar um e-mail marketing com um celular. A Gaia Lamps já tinha feito um trabalho para o nosso diretor, e ele trouxe essa oportunidade para a gente avaliar. Forçando o Silvestre na União, a gente percebeu que o desenvolvimento deles utilizava a metodologia ágil, e é super interessante para a gente, que já é o nosso trabalho do dia a dia dessa forma. Além disso, todas as funcionalidades deveriam ser reclamadas da forma que a empresa precisa, usando a nossa infraestrutura, as nossas APIs, e isso eles souberam fazer sem praticamente perguntar para a gente. Foi uma coisa super tranquila. Para mim, como gestor do E-mail Marte, foi muito bom, porque eu consegui, sem precisar parar o meu backlog, sem precisar parar, porque a gente já tinha comprometido com a empresa entregar mais funcionalidades. Se contratando com a empresa foi super bacana para a gente. A necessidade dos nossos clientes de interagir com dispositivos móveis traziam muitas dúvidas, porque não é a nossa área de atuação atualmente. A gente não sabe qual é a experiência ideal do usuário para dispositivos Android, para dispositivos da NEP, do iPhone, e por isso a experiência que a H&Mobile trouxe para a gente foi essencial para atingir os resultados esperados. Então, não tem como ser ruim para mim, conseguir acelerar um backlog. Para a empresa foi bom, para mim foi bom, e principalmente para os nossos clientes, que agora, além de eles terem as funcionalidades esperadas, eles têm ainda a possibilidade de acessar o E-mail Marte em um dispositivo móvel. E aí